Aí rapaziada de casa, sintoniza com nós aí muito, certo? Vem que vem! Vida cara, drink camarim Tô passando, mas já vou sair Eu vim da louca, você é uma moça Eu sou um flash, água na boca Tá todo mundo falando E você nem tá ligando É que a pegada aqui do malandro Você gosta, né? Você pede, mas Agora tá todo mundo falando Suas amigas beijando É que a pegada aqui do malandro Você gosta, né? Você pede, mas Você gosta, né? Você pede, mas É que a pegada aqui do malandro Você gosta, né? Você pede, mas Faz o despacito pra mim Com essa carinha de santa É bola de costas sem fim Vem que vem, tipo a Rihanna Ela já veio sabendo Desprova do meu veneno Tô voando, tô contra o tempo Foi só uma transa, sem sentimento Tá todo mundo falando Suas amigas beijando É que a pegada aqui do malandro Você gosta, né? Você pede, mas Agora tá todo mundo falando Você gosta, né? Você pede, mas Sabe a pegada aqui do malandro Você gosta, né? Você pede, mas Faz o despacito pra mim Faz o despacito pra mim Com essa carinha de santa É bola de costas sem fim Você gosta, né? É que a pegada aqui do malandro É que a pegada aqui do malandro É que a pegada aquiko reserva Eu, eu, eu Tchau!